Salve, salve investidores! Esse é o canal Investindo com Pouco e hoje, pessoal, vamos falar sobre a queda da Bolsa de Valores, né? Alguns motivos aí que levaram a Bolsa de Valores a ter uma queda tão acentuada. Isso vem preocupando muita gente, inclusive a mim, que sou investidor iniciante, comecei a investir lá em outubro de 2021. Vou mostrar um pouquinho da minha carteira de um investidor iniciante, como está se comportando, né, com essa queda aí tão brusca, né, da Bolsa de Valores. E eu vou mostrar o que eu estou fazendo nessa queda, né, qual é o ativo que eu estou comprando, tá bom? Então, vamos tocar nossos estudos, pessoal, mas antes disso, peça sua colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like para sempre receber vídeos como esse. Então, pessoal, vamos analisar um pouquinho desse gráfico aqui do Ibovespa, né, que é o índice da Bolsa de Valores. A gente pode notar aqui que lá em maio, né, 23 de maio, a gente estava aí na casa dos 110 mil pontos, né, E a Bolsa subiu um pouquinho, chegando lá no dia 2 de junho, né, a 112 mil pontos. E daí caiu muito, né, pessoal, chegando aqui no dia 13 de junho a 102 mil pontos. Depois a Bolsa ameaçou dar uma recuperada e depois caiu aí nos últimos dias ladeira abaixo, né, 99 mil pontos. Pessoal, aqui no site InfoMoney, né, a gente consegue achar alguns fatores, né, responsáveis pela atual performance da Bolsa de Valores brasileira, né. Podemos citar aqui a inflação mundial, né, o ciclo de alta de juros, né, vários países desenvolvidos que têm aí a perspectiva de crescimento muito menor da economia mundial, né. São talvez os principais problemas da Bolsa de Valores nesse momento. E tudo isso atrapalha muito o mercado de renda variável, né, pessoal. Muitas pessoas aí aproveitando a taxa de juros, né, muito elevada, a taxa Selic 13,25%, para saírem da renda variável e migrarem para a renda fixa, né. Sem contar que esse ano é o ano de eleição, a China também, pessoal, que é a segunda maior economia do mundo, né, tendo aí várias restrições por conta do Covid e isso acaba atrapalhando aqui, né, principalmente em relação a nossas commodities. E tudo isso acabou impactando o Ibovespa, tá bom? Uma dica aí também muito legal, principalmente para os investidores iniciantes, é toda vez que puderem acessar esse site, né, o Infomoney, que traz boas notícias aí do mercado de ações, né, e da economia de forma geral. Chegando aqui na minha carteira de investimentos, né, eu sou investidor novo, eu tenho ali 14.230 reais, né, é o meu patrimônio, ok? E aí, pessoal, uma coisa que eu sempre falo, né, quem investe em renda variável, tem que entender que seu patrimônio vai variar para cima e para baixo e você tem que ter estômago nas quedas e aproveitar as oportunidades. Lembrando, pessoal, que o meu objetivo, só para te dar como exemplo, é fazer com que os proventos, né, dos meus fundos imobiliários e os dividendos das minhas empresas paguem todos os meses os meus custos fixos, né, minha conta de luz, água, telefone. Esse é o meu objetivo principal. Então, pessoal, o patrimônio mesmo aqui, né, eu procuro nem ver, tá ok? Eu procuro acompanhar mais o quanto eu estou recebendo todos os meses dos meus fundos imobiliários e das minhas ações. Vamos dar uma olhada lá, pessoal, nas minhas ações e nos meus fundos imobiliários, né, para ver como estão se comportando os meus ativos nessa queda brusca aí da Bolsa de Valores nos últimos dias. Bom, chegamos aí nas minhas ações, pessoal. Então, nós temos logo aqui o Banco do Brasil, né, BBAS3, né, a gente pode ver aqui que meu preço médio está em R$33,00. O que seria preço médio, né? Eu comprei essas 49 ações aqui do Banco do Brasil por um preço médio de R$33,00, tá ok? E a cotação atual, pessoal, é R$33,92, ou seja, né, meu preço médio está abaixo da cotação atual e eu estou tendo um lucro aí de 2,78%, tá bom? Claro que o mercado está variando toda hora aqui, né, agora já variou aqui, está 2,87%, ok? Já na TRPL4, pessoal, eu estou tendo uma desvalorização de 5,97%, Banco Santander, 3%, na Vibra, 20%, né, a Vibra não para de cair, pessoal, tá bom? E na Porto Seguro, 4,37%, hoje já está caindo aqui 1,03%, tá bom? Então, pessoal, temos que ter a nossa cabeça no lugar, né, a Bolsa caindo, ela abre boas oportunidades, essas ações que estão aqui na minha carteira atualmente eu pesquisei muito, são boas pagadoras de dividendos, então, pessoal, isso aqui para mim é incrível, né, você vê um Banco Santander aqui valendo R$15,93, eu já comprei esse banco a R$17, tá bom? Então, para mim, aqui o Banco Santander está se mostrando uma ótima oportunidade de compra, é um ótimo ativo, um ótimo pagador de dividendos e bem descontado, até a RPL mesma coisa, né, é uma boa pagadora de dividendos, né, vem caindo bastante, uma boa oportunidade. A Vibra vem caindo aí todo dia, pessoal, eu estou tomando aqui um prejuízo de 19,85%, mas eu continuo comprando a Vibra porque eu acredito no projeto, tá bom? E uma outra empresa aí que eu acho uma ótima oportunidade hoje na Bolsa de Valores, né, isso não é uma recomendação de compra, né, apenas o que eu acho, tá bom? Para a minha carteira de investimentos, para o meu planejamento de investimentos, é a Porto Seguro, né, a Porto Seguro chegando aí a R$18,33, né, eu nunca vi a Porto Seguro a esse valor, é uma ótima empresa. É claro, tem outras ações aqui que estão bem valorizadas, né, é o caso da minha Cielo aqui, da Taesa, que o mundo está acabando e a Taesa não se desvaloriza, né. Bom, chegando aqui aos fundos imobiliários, né, então aqui o cenário está caótico, pessoal, eu estou tendo uma desvalorização em quase todos os fundos imobiliários, né, a menos no MXRF11, que eu estou tendo uma valorização de 1%. O restante todos eu estou tomando prejuízo, tá vendo aqui? É o Vino 11, né, o destaque aí, né, 12% negativo, seguido do BCFF11. Mas, pessoal, eu olho isso aqui com muito bons olhos, né, são ótimas oportunidades que estão se abrindo aí para quem investe em fundos imobiliários. Eu olho aqui, por exemplo, o HGLG, que é um fundo de logística, 162 reais. Me empolga muito isso aqui, né, dá vontade de comprar muitas cotas do HGLG. Eu nunca vi o HGLG a esses patamares aqui, né. E o que me impressionou no HGLG é que no último pregão ele teve uma queda absurda, né. A gente pode olhar aqui, ó, no gráfico do HGLG, que ele vinha bem, chegou no último pregão quase no final do dia, né, às 4h30 da tarde. Ele deu uma queda aqui, foi lá para 156 reais, né, alguém com muitas cotas do HGLG fez uma venda grande aí, né. E o HGLG já mostra aqui que já está se recuperando dessa venda, né. Outra aqui também está se recuperando devagarzinho, o RPR11, né, um fundo aqui high yield que eu tenho na minha carteira. Bom, pessoal, então eu voltei aqui para a tela inicial para mostrar para vocês que eu tenho um saldo aqui, né, de 357 reais na minha carteira. E eu vou fazer alguns aportes agora, né, eu queria que vocês acompanhassem esses aportes, tá bom? É, eu vou investir aqui no Banco Santander, né, eu estou achando uma ótima oportunidade, o Banco Santander é muito bom pagador de dividendos, pessoal, é um bancão aí, né, por esse valor aqui de 15 reais e 94 centavos, eu não posso deixar de aportar. E eu vou comprar aí 7 ações do Banco Santander, né, isso vai me custar aí 111 reais e 93 centavos. Bem, eu vou comprar aqui como melhor oferta mesmo, e vou dar um enviar, vou comprar essas ações do Santander. Lembrando aí, pessoal, que eu estou comprando aqui, ó, Samb4F, né, esse F aqui de fracionado, ok? Porque se eu não comprar fracionado, eu só posso comprar em lotes de 100 ações, ok? Mas assim no fracionado eu posso comprar assim fracionado, né, 7, 5, 10 ações, ok? Cheguei aqui, ó, na minha operação de compra, né, então você pode notar aqui que são 7 ações, tá? O custo de corretagem aqui da Rico é 0, então eu vou confirmar aqui, vou digitar minha senha e já volto, pessoal. Pronto, pessoal, operação realizada com sucesso, né, já tem aqui mais 7 ações do Banco Santander, comprei aí a 15,98, ok? Então, pessoal, eu vou comprar, eu vou comprando aqui a Porto Seguro também no fracionado, né, o ticket PSSA3F, tá bom? Eu vou comprar aqui também 7 ações da Porto Seguro, né, que eu acho um ótimo ativo, dá um ótimo preço, né, então vamos finalizar a compra aqui de 7 ações da Porto Seguro. Pronto, operação finalizada, já comprei aí mais 7 ações da Porto Seguro. Bom, pessoal, e agora eu vou comprar mais um pouquinho de TRPL4, né, transmissão paulista, né, que pra mim também tá num ótimo preço, tá bom? Eu vou comprar aqui mais 4 ações da TRPL4, vai me custar aí R$92,84, tá bom? Pronto, pessoal, compra aí da TRPL4 finalizada, vamos olhar aqui. Bom, eu comprei aí 7 ações da Porto Seguro, a R$18,37, comprei também Banco Santander, mais 7 ações, a R$15,99, e comprei aí transmissão paulista, mais 4 ações, a R$23,23, tá bom? Essas foram as minhas compras de hoje, pessoal. Infelizmente, acabou meu dinheiro, tá ok? Provavelmente semana que vem vai entrar mais um dinheirinho aí na minha conta, e eu vou comprar fundos imobiliários. Espero que na próxima semana, quando entrar um dinheirinho a mais na minha conta aí, os fundos imobiliários ainda continuem em queda para eu poder aportar em alguns fundos imobiliários que eu estou de olho, tá bom? Então, pessoal, muita calma, pés no chão, procurem fazer bons negócios, tem muita coisa boa no mercado aí, com bons preços. Desejo para vocês bons investimentos e fui! Tchau, 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 tchau!